Olá, meu nome é Evandro Jardim, tenho 47 anos, fui aprovado pela nova concurso no concurso de agente de trânsito da CET de São Paulo. Tô muito feliz, pra mim foi uma grande vitória. Eu tenho 47 anos de idade e desde então, quando eu terminei meu ensino médio em 94, eu nunca mais estudei. A vida toda trabalhando, nunca mais tinha estudado na minha vida. Tive esse desejo de fazer esse concurso, já tinha feito um concurso uns tempos atrás, porém não tive êxito no concurso e me inscrevi pra esse concurso de agente de trânsito. Achei a nova concurso, comecei a fazer as videoaulas, principalmente da matéria legislação de trânsito e português. O que me deixou mais admirado pela nova concurso é a organização das matérias, dos assuntos de cada matéria. O tempo dos vídeos não é muito longo, deu pra pegar bem, escrever bonitinho e ser bem sucedido na prova. Eu agradeço muito a vocês a nova concurso, agradeço também aos professores, muito obrigado. Obrigado.